Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos de suco bem refrescante para o verão mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse o like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável vamos lá e vamos de suco natural o verão chegou então a gente tá com as ótimas opções de suco para esse verão para gente hidratar bem o nosso organismo eu vou precisar de um tomate bem madurinho o suco de meio limão e meia cenoura a minha cenoura era pequena eu parti ao meio e peguei a outra parte para fazer esse suco vamos precisar de 250 ml de água filtrada bem gelada agora a gente vai bater bem e a gente vai ver essa belezura de suco os benefícios desses dois ingredientes eu vou deixar abaixo do vídeo para o vídeo não ficar muito longo mas vocês sabem o tanto de vitamina que podemos encontrar no limão na cenoura e até no tomate vamos lá vamos colocar a nossa água e o nosso tomate com semente e tudo vamos colocar a nossa cenoura e o suco de meio limão e agora a gente vai bater bem batidinho vamos lá aqui está gente eu já fechei olha aí ó e agora a gente vai levar para fazer o nosso suco vamos lá batemos agora vamos transferir para um copo olha meus amores que lindão que ficou olha a belezura vamos abrir aqui olha o nosso suco de tomate com cenoura gente do céu não precisa passar na peneira nada olha a belezura de suco gente então agora a gente vai saborear vamos lá olha que gente que lindeza ó tomate com cenoura e limão e limão vamos lá e ai que delícia muito refrescante ai eu amo amo tomate demais demais eu amo tomate olha aí ó a belezura que ficou ó eu espero que vocês tenham gostado se você gostou ó deixa aquele joinha então um beijo e até o próximo vídeo ela aí fui oi 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 oi